A Igreja Batista H.P. traz até você! O Senhor ouviu minhas lágrimas Me amou e me deu Com o seu amor O primeiro CD da Banda Bras Gerogelos E para a festa ficar melhor Serão dois dias de muito horror Com entrada gratuita No dia 10, bandas, ministérios de louvor e coreografias No dia 11, Banda Bras Gerogelos Logo percebemos Quando chega o temporal Vem adorar a Deus conosco! Igreja Batista H.P. Conduzindo as pessoas ao propósito Com Deus, com a Igreja e com as obras de Deus Jesus foi o sacrifício perfeito Apoio TV Nativa Canal 7 A serviço da comunidade Rede Record TV de Primeira